Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui na Resident Evil Database e hoje eu vim contar pra vocês uma grande conquista para a minha coleção de Resident Evil. Eu não vim contar, eu vim mostrar... Vocês lembram daquele vídeo, gente, do fichário? Se você não viu o vídeo do fichário, né, do meu fichário muito maluco de Resident Evil de quando eu tinha 11 anos de idade, de 11 pra 12, eu vou deixar linkado nos cards aqui, mas eu mostrava o meu fichário e lá no meu fichário tinha uma Xerox de uma revista Gamers que eu nunca cheguei a ter. Antes disso, agora eu tenho, gente, olha ela aqui! E eu vou contar pra vocês toda essa história da minha revista pra vocês. Tô emocionada, tô falando tudo errado, tô falando tudo errado, tô emocionada! Gente, antes de começar a contar essa história pra vocês, eu peço pra que vocês já se inscrevam aqui no canal, já deixa o like, gente, bora pra meta dos 100 mil? É a meta de 2021. Não importa se vai chegar lá no último dia do ano ou se vai chegar daqui dois dias, ou se, sei lá, quando esse vídeo sair já chegou. E aí se chegar, aí a gente dobra a meta. Não é 200 mil, mas a gente pode chegar em 110 mil. Não sei se vai chegar tão rápido, mas enfim, gente, sem zoeira agora. Me ajudem a bater a meta e, claro, me ajudem a espalhar a palavra de Resident Evil por esse internetão de meu Wesker. Gente, lá no meu vídeo do meu fichário, eu contei que, uma vez, eu queria muito essa revista, essa revista aqui, exatamente essa aqui, que é uma Gamers especial de Resident Evil 1 e Resident Evil 2. Eu era louca pra ter essa revista, só que, na época, essas coisas eram caras, né, gente? Ainda mais pra estudante. Eu tava na sexta série e... Na sexta não, na sétima série, e eu ganhava dinheiro do lanche, né? Às vezes eu ganhava dinheiro do lanche, porque às vezes não recebia nada mesmo e é isso aí. Só que, como eu sempre guardava o dinheiro do lanche, nunca faltava lanche, né, gente? Eu sempre dava um jeitinho ali. Vocês sabem que eu sempre fui de guardar dinheiro, de ter uma reserva pra não passar perrengue. Só que, na época que essa revista aqui saiu, eu não tinha dinheiro pra comprar. E aí, ela saiu da banca. E, assim, quando essas coisas aconteciam, não tinha internet pra contar pra gente quando que a... Tipo, quando uma revista sai, e a gente vai lá, pode comprar ou pela internet, alguma coisa assim. Você tinha que ir na banca. E, depois de um tempo, as... As... As editoras, elas tiram a revista, da banca. E aí, se prepara pra uma próxima tiragem de outra coisa, de outro assunto e tudo mais. As próximas edições, né? Então, ó, na época, essa revista tava R$2,90. Nossa, Manique, mas R$2,90 não é nada. A gente tá falando aqui do final dos anos 90, tá, gente? E, tipo assim, eu era criança. Então, sim, era muito dinheiro pra uma criança que não trabalhava, tá? Então, gente, eu acho que, muitas vezes, o valor das coisas não tá no valor monetário, né? Tipo, na etiqueta da coisa. Mas, às vezes, é no valor sentimental também. E, assim, tanto é no valor sentimental. O que a maluca fez depois, né? Não conseguiu a revista. Eu, né, depois até tentei ir nas bancas pra ver se eu achava. Não consegui. E aí, um dia, o meu primo chegou em casa. Meu primo também era de jogar Resident Evil. Inclusive, eu que incentivei meu primo, né? A jogar comigo. Ele e minha prima. E ele chegou um dia na casa da minha avó. Eu ficava na casa da minha avó porque a minha mãe trabalhava. E ele chegou com a revista lá e falou, olha, eu trouxe só pra gente olhar. Porque, na verdade, ela é do amigo do meu pai e ele só emprestou pra gente olhar. Aí, eu lá, né? Ai, meu Deus, como eu queria essa revista. Ai, que coisa mais linda essa revista. Aí, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar xerox dela. Gente, a lógica de uma criança é um negócio muito absurdo, né? E aí, eu perguntei assim pra minha mãe. Mãe, eu posso ali na Márcia que era tipo um bazarzinho que tinha ali na mesma rua. Não precisava nem atravessar a rua. Era três casas pra frente da casa da minha avó. Eu posso ir lá ver se a Márcia ainda tá aberta? Ela falou, pode. Como eu disse, eu sempre guardava dinheiro, né? Então, assim, eu tinha até o dinheiro depois pra comprar a revista. Só que ela já tinha saído das bancas. E aí, eu cheguei lá na Márcia, né? A Márcia, a gente chama de Márcia, mas era a Márcia. Tem gente que era a Márcia. Cheguei lá na Márcia e falei assim, a Márcia, você pode tirar a Xerox dessa revista aqui pra mim? E aí, ela tirou. E eu até falei que acho que paguei uns 20 reais na Xerox, mas na verdade, acho que não chegou a tanto, gente. Acho que deu uns 12, que também era um dinheiro para um cacete, porque 2,90 já era muito dinheiro. Mas, enfim, como a revista não tava mais na banca, então, eu tinha que ficar no meu Xerox. E aí, o Xerox deu tipo 11,90, é um bagulho assim, sabe? 12,90, é uma coisa assim. Paguei muito mais caro? Paguei, mas pelo menos eu tinha o Xerox. E por muito tempo, o Xerox dessa revista aqui, ele ficou na minha pasta como a revista mesmo, tá? Então, assim, não é que eu peguei, xeroquei e guardei. Por muito tempo, ficou na minha pastinha. Eu tenho duas pastas de matérias de revista de Resident Evil desde 1997. Então, ficou lá, sabe? E geralmente eu coloco até meio temporal, assim, então ficava lá, um monte de revista, daqui a pouco uma Xeroxa, daqui a pouco um monte de revista e assim ia. E aí, eu contei sobre isso no meu vídeo. Na verdade, foi uma live que eu fiz lá na Plataforma Roxa. Inclusive, se você não me segue aí na Plataforma Roxa, eu vou deixar o link aqui pra você, ó. É aquela plataforma que rima com suíte. YouTube não gosta muito que falhe o nome. O pessoal fala, ah, não, pode falar, não tem problema. Prefiro não garantir, gente. Porque eu não sou ninguém na fila do pão neste YouTube. Entendeu? Né? Quem não é ninguém na fila do pão tem medo. Eu já sou flopada, não quero que o YouTube me flope mais, tá bom? Enfim, voltando aqui. Eu fiz uma live lá um dia mostrando a minha pasta. Foi uma live super divertida, depois eu subi como vídeo, e é o vídeo que eu deixei aqui, né, nos cards pra vocês, mostrando a minha pasta de 1997. Inclusive, esse vídeo gerou muitos comentários muito carinhosos de muita gente que se identificou comigo, ou porque viveu a mesma época, ou porque vive isso hoje também, seja com o que for que colecione. Então, foi muito legal, de verdade, assim, foi, acho que foi um dos únicos vídeos, assim, que não teve hate. é, e sei lá, teve, assim, um comentário ou outro, nossa, que idiota, e tipo, idiota, idiota, mas tá me dando view, né, idiota, idiota é você que tá dando view. Desculpa. Ah, se me atacar, eu vou atacar. Mas, assim, é, nossa, foi assim, foi tanto comentário legal, deu uns views legais esse vídeo, então, depois dá uma olhadinha lá, tá? E aí, eu peguei e mostrei no meu vídeo, a Xerox, falei, gente, então, eu contei essa história pra vocês, né, da Xerox, não sei o que, eu até falei que tinha sido 20 reais, mas na verdade não chegou a tanto, acho que foi uns, no máximo foi 12 reais, eu não tô lembrando o valor agora na minha cabeça, né, gente? Então, e aí eu tinha a Xerox da revista, e agora eu tenho a revista mesmo! Agora eu tenho a revista, por quê? Porque o Fernando, que é um inscrito do canal, ele entrou em contato e falou assim, Moni, eu tenho essa revista, você quer? Falei, pô, lógico, mano, era a caixa postal. E ele é daqui de Curitiba, né, pra quem não sabe, eu era de São Paulo, hoje eu tô morando em Curitiba, e ele me mandou até uma cartinha aqui, e ele disse, Olá, Monique Alves, me chamo Fernando, tenho 33 anos, sou morador do bairro, em Curitiba, assim como você, sou mega fã de Resident Evil desde criança, foi graças a esse jogo, que tenho tanta paixão por armas de fogo, e isso me fez querer ser policial, trabalho há 10 anos na PM, primeira companhia, olha só, canal do YouTube, Patrulheiros Curitiba Norte, olha aí, gente, sigam o canal do Fernando, não me vejo atuando em outra área, que não seja a área policial, em relação a franquia, eu prefiro os três primeiros, embora jogue todos, acho que a Capcom pôs tudo a perder, quando destruiu o Raccoon City, pois é como se retirassem a vila do seriado Chaves, eu amei essa analogia, enfim, gente, aí ele contou várias coisas, ele mandou não só esta revista, ele mandou outras também, e aí ele falou, estou lhe enviando quatro revistas, e uma delas, nos mostra um esboço de Resident Evil 4, antes da era YouTube, de todo o trabalho com o jogo, do jogo Começar, aí está falando de outra revista, enfim, aí ele estava contando, sobre as revistas aqui, tudo mais, né, e, aí ele falou assim, ó, em relação a Gamers Especial, lembro de tê-la comprado, no mercado Condor, a RU, quando era, quando ainda era criança, a RU é um bairro aqui, de Curitiba, gente, quando ainda era criança, e sempre me imaginava, como o quinto sobrevivente, ao lado de Hank, o quarto sobrevivente, como diz na capa, e assim, de uniforme preto, decidi que seria policial, quando adulto, essa é a minha história, Fernando Augusto, Fernando, cara, e aí ele me mandou, no dia 9 de outubro de 2020, essa cartinha do dia, 9 de outubro de 2020, Fernando, eu me identifico muito, com a sua história, porque quando, eu comecei a jogar Resident Evil, e eu comecei a ver a Jill, ali, tudo mais, eu queria muito ir para o exército, gente, eu tenho um metro e meio, de altura, eu tenho medo de aranha, não tenho medo de aranha, porque de vez em quando ela é amada, mas eu tenho medo de formiga, eu tenho fobia de formiga, é sério, não é zoeira, gente, eu tenho mesmo, porque a fobia é um medo irracional, então, tipo, realmente, não faz sentido nenhum, você ter pavor de formiga, de um formigueiro, vai te dando um, quando você vê, então, eu não ia conseguir nunca, para o exército, mas, é aquela coisa de criança, né, que a gente vê, aquele personagem, vira um modelo para nós, então, eu me identifico muito, com a sua história, e, assim, eu não tenho palavras para te agradecer, Fernando, por ter me mandado essa revista, porque, quando eu olho para essa revista aqui, eu lembro da Monique, de muitos anos, gente, assim, se alguém contasse, para aquela Monique, que ela teria um canal no YouTube, falando de Resident Evil, hoje, que ela teria, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 90 mil inscritos, ela ia ficar maravilhada, ela não ia acreditar, ou talvez ela acreditasse, assim, muito, uau, porque eu era sempre, sempre fui muito ingênua, meio besta, mas eu ia falar, nossa, uau, que demais, não vejo a hora disso acontecer, não vejo a hora de viver tudo isso, então, esse tipo de coisa aqui, é o que faz valer a pena, que eu falei, o outro vídeo, quase não teve hate, eu até brinquei, ah, idiota, estou convidando, e, isso aqui, faz valer, todo hate, todo, todo, sabe, todos os perrengues, então, muito obrigada, Fernando, você realizou o sonho, da Monique, de 1998, que era, uma, sonhadora, que fazia, o seu site, quando, nem sabia o nome site ainda, num fichário, e escrevia ali, nas páginas, traduzia os files, com aquele inglês, todo cagado, de, de criança, com o seu dicionariozinho, Collins, e, muito obrigada, de verdade, assim, por ter realizado esse sonho, que, essa revista aqui, eu nunca vou esquecer, obrigada mesmo, Fernando, muito obrigada, e sabe o que eu gosto, dessa revista, e eu gosto, de alguns itens também, eu tô me segurando aqui, é, sabe o que eu gosto, eu gosto, que essa revista, ela tem uma história, porque, assim, se você olhar bem de perto, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu só, essa revista aqui, ela tá com alguns rabiscos, de revista, de caneta, e, dá pra ver, também, por cima, assim, por exemplo, você passa a mão aqui, assim, você sente o relevo, de uma caneta, porque a gente fazia muito isso, antigamente, antigamente, não tinha artwork, pra você baixar na internet, e aí, você pegava, e fazia, você colocava, o papel por cima, e aí, você rabiscava por cima, pra tentar fazer o personagem, e era assim que muita gente começava a desenhar, e eu tenho certeza que foi assim que muita gente começou a desenhar, então, eu gosto, de olhar pra essa revista, e ver que, além de ter realizado um sonho, que ela foi significativa demais pro Fernando, a ponto de que, ela tá, né, ela não tá novinha, ela tá bem usada, então, ela tem uma história, e ela teve um uso, né, e ele ainda tentou desenhar, um Leon aqui, e que, influenciou ele, a se tornar a pessoa que ele é hoje, então, é um sonho realizado, gente, com certeza, é um sonho realizado, a gente se emociona, né, gente, a gente se emociona, porque, a gente lembra, da nossa infância, assim, de como era tão mais fácil, sabe, era tão, era mais difícil, mas ao mesmo tempo, lembrar mais fácil, e é isso. Gente, comenta aí embaixo, se vocês gostaram, desse vídeo, se vocês gostam, de vídeos assim, que eu posso mostrar, mais alguns recebidos, com essas histórias, e tudo mais, todas as cartas, que vem com os recebidos, eu guardo também, então, junto com a revista, tá ali a cartinha, guardadinha, e aí eu posso mostrar mais pra vocês, dessas coisas, e eu falei, que talvez eu mostre, uma das pastas aí, né, de matérias, de revistas, então, gente, sério, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, com seus amigos, bora, 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 gente, eu gosto muito de compartilhar, essas histórias com vocês, e claro, comentem aí embaixo também, as histórias de vocês, porque, eu adoro ler essas histórias, e lá no outro vídeo, que eu deixei nos cards aqui, do meu fichário, tiveram tantas histórias legais, assim, que eu ia, eu ia lendo, assim, e o coração ia ficando quentinho, muito quentinho, e não esquece que você pode nos apoiar, seja no padrim.com.br, a partir de um real por mês, no cartão de crédito, esse valor, gente, é só no cartão de crédito, porque pelo boleto, não dá, porque o boleto, ele gera também um valorzinho, lá do boleto, né, então, não tem como ser um real no cartão de crédito, mas se você tem cartão, e você quer ajudar o nosso canal, você pode ajudar, lá no padrim.com.br, barra, Resident Evil Database, colocar o apoio de um real no cartão de crédito, que vai nos ajudar, horrores, você não tem noção do quanto, você também pode se tornar membro do nosso canal, aqui do YouTube, clicando no botãozinho, seja membro, embaixo do player, a partir de 2,99 por mês, você tem acesso a inúmeros benefícios, e recompensas, então, dá uma olhadinha também, clica ali no seja membro, dá uma lida, vai que te interessa, tem muita coisa, de verdade, gente, só na nossa playlist exclusiva, de gravações de lives, porque as lives ficam só pra quem é membro do canal, tem mais de 60 horas, só de lore, que são aquelas lives focadas no enredo, então, eu acho que vale muito a pena. Também dá pra nos apoiar, lá na plataforma roxa, que rima com o switch, é o endereço aqui pra você, ó, que coisa mais linda, você pode assinar o Amazon Prime, por R$9,90 por mês, o plano anual é R$7,90 por mês, e aí, além de todos os benefícios do Amazon Prime, você vai lá e dá o Prime pra nós, você vira sub com o seu Prime, associando a sua conta, lá na plataforma, a sua conta da Amazon, e aí você pode nos dar o Prime, sem custo adicional nenhum pra você, porém, a gente vai receber esse apoio, e ó, vai nos ajudar muito, a continuar desempenhando esse trabalho, que a gente faz aqui. E, ah, eu falei, gente, que eu traduzia as coisas com o meu dicionário lá, Collins, tudo cagado, né? Quando eu era mais nova, e o resultado disso é que hoje a gente tem um site, que é o residentevo-database.com, que tem várias traduções maravilhosas lá, files, livros, os reports, tem muita coisa, então vai lá dar uma olhada, residentevo-database.com, vai também na seção do podcast, lá no nosso site, que lá tem os links pros agregadores, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, é, o feed do iTunes, agregadores Android, enfim, escuta também o nosso podcast, que ele tá maravilhindo. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, e tchau! E aí Obrigado.